Aqui, velho! Aqui, velho! Aqui, velho! Aqui, velho! É tempo, velho! Sujeita! Era o Nilson! Não, não é? Faz! Eu vou sempre! Música Não brinca não! Tá tão simples, não brinca não! Ó, ó! Sétima mais! Dá um tom aí, velho! Pra você, ó! Ó, que ele seia! Tá tão bom! Tá tão bom! Ó, que ele seia!